Uma primeira pergunta, pegadinha, ela era filósofa mesmo? Porque isso tem muita gente que diz que não é. Cara, você sabe que assim, eu sou um estudioso da filosofia, a minha catedra é de filosofia antiga e eu viajo no tempo em função dos meus interesses. Essa tentativa desesperada de silenciar os filósofos e silenciar certas filosofias, isso é muito parte da dinâmica natural da coisa. Quantas vezes tentaram matar a filosofia de Platão pela história? Quantas vezes não tentaram silenciar a filosofia aristotélica, a ética de Aristóteles, os filósofos medievais? Então, agora, outro dia eu estava vendo essa onda de cancelamento, os caras, vamos cancelar Aristóteles porque ele defendia a escravidão, ou vamos cancelar John Locke porque ele era um liberal que aceitava a ideia da escravidão. Então, assim, há umas tentativas. Agora, são figuras incanceláveis, né? Mesmo porque quando você olha quem está promovendo o cancelamento, aí você vai entender que não tem peso, não dá liga. Agora, claro, fazendo uma discussão séria, você pode pensar assim, será que o Rand tem um corpus filosófico que mereça ser chamado como tal? Eu acredito que sim, acredito que sim. Rand, ela navega por áreas importantes da epistemologia, da metafísica, da ética em especial, que eu acho que ela merece o título de filósofo. No Brasil, a gente chama de filósofo meio tudo, né? O cara que estudou filosofia na faculdade, não me chamem de filósofo porque eu não sou. Se você chama Márcia Tiburi de filósofo, e para não dizer que eu estou falando só de esquerdista, se você chama Olavo de Carvalho de filósofo, e com Márcia de Espírito que eu tenho... Polêmico. Polêmica. Assim, a melodia vermelha. Eu vou chamar Placão de quê? Eu vou chamar Aristóteles de quê? Eu vou chamar Kant de quê? Não dá. Polêmico. 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 Polêmico.